Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O superávit da balança comercial em julho ultrapassou 6 bilhões de dólares e é recorde para o mês desde o início da série histórica, que começou em 1989. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e mostram que o acumulado do ano já registra um superávit de 42 bilhões e meio de dólares, também recorde para o período. O governo espera que a balança comercial encerre o ano com um saldo positivo acima de 60 bilhões de dólares. E dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que em junho a produção industrial brasileira apresentou estabilidade em relação a maio, após dois meses consecutivos de crescimento, período em que acumulou um ganho de 2,5%. Na comparação com junho de 2016, o setor registrou expansão de 0,5%. Acordo entre o poder público e a iniciativa privada fortalece a inovação e modernização dos Correios. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Correios Participações fecharam um acordo de cooperação de startups nacionais. Pelo convênio, a Correios Participações vai investir em empresas que tenham, por exemplo, vendas online, logística e rastreamento de mercadorias. A ideia é selecionar 50 empresas que poderão receber até 200 mil reais em investimentos cada uma. Trazendo a oportunidade de valorizar bons projetos com o nosso apoio, para com isso o Correio ter mais eficiência, o Correio conseguir se equiparar ao que há de mais moderno em termos de comunicações, não apenas no país, como empresa líder que ele é, mas em todo o mundo. Na prática nós temos um veículo, que é uma empresa, que se chama Correios Par, que efetivamente foi constituído para termos parcerias com a iniciativa privada. Então tem que haver um processo seletivo, tudo aquilo que tiver viabilidade, adesão e aderência, bem da verdade, ao processo de modernização dos Correios, que tem que ter uma conectividade, tem que fazer sentido com as inovações que o Correio precisa apresentar. O acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Correios Participações terá validade de um ano e pode ser prorrogado. O objetivo é impulsionar empresas de tecnologia indicadas pelo programa Startup Brasil. O que eu vejo de mais oportunidade com a assinatura desse acordo coletivo é a identidade que a Correios Par passa, a partir desse momento, a estar inserida no mercado. Ela passa a ser vista e com isso atrair não só as empresas que já estão no seu rol, mas o que há de melhor no mercado. Pelos próximos 30 dias, a população pode participar de uma consulta pública e ajudar a definir a estratégia brasileira para a transformação digital. O documento lançado hoje pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que nós vimos na reportagem anterior, reúne as diretrizes e metas para a digitalização da economia brasileira nos próximos anos. É uma consulta pública que visa adaptar o governo e o Brasil ao mundo digital, vivendo a sua nova fase. É evidente que esse mundo digital, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, se renova. E nós temos agora um instrumento para que, de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente, possa agilizar as nossas adaptações e preparar o país para viver esse novo cenário, que é o cenário não apenas de um mundo digital, mas de uma permanente mudança. Para enviar sugestões e participar da consulta pública, basta acessar esse endereço que aparece aí para você na tela. A versão final do documento será enviada como minuta de decreto à Presidência da República. Começam hoje os testes da plataforma E-Social para todas as empresas do país. A meta é preparar o setor produtivo para o início da utilização obrigatória do sistema no ano que vem. O E-Social será a nova forma unificada de prestação de informações feita pelos empregadores, como pagamento de impostos, encargos trabalhistas e contribuições previdenciárias. O E-Social é um programa do governo criado para reunir todas as obrigações da empresa em apenas um documento. O sistema está em fase de adaptação tanto para o governo como para o setor produtivo. De agosto a dezembro, o E-Social estará liberado para todas as empresas do país fazerem testes. O sistema vai diminuir a burocracia, reduzindo processos. São até 15 obrigações periódicas que esse empresário precisa transmitir para os órgãos de controle. Com a implantação do E-Social, ele passa a ter uma única obrigação. É somente o E-Social. A partir do momento que o seu sistema estiver adaptado, em condições de fazer essa interlocução com a base nacional do E-Social, ele já terá cumprido todas as obrigações acessórias. Então, isso é uma simplificação enorme, é uma redução de custo significativo para o empresário e que a gente sabe que vai refletir na melhoria do ambiente de negócio e na competitividade das nossas empresas. O sistema E-Social, ele entra em produção e é obrigatório para as empresas, empregadores, empresas e órgãos públicos com faturamento superior a R$ 78 milhões anual em 2016, já em 1º de janeiro de 2018. A FUNAI lançou na internet o Centro de Monitoramento das Terras Indígenas. O portal foi desenvolvido para monitorar ações de desmatamento e degradação nas terras da Amazônia Legal, que correspondem a 97,9% da área total de terras indígenas. Pelo portal, é possível acompanhar também as mudanças de uso e ocupação do solo. O Centro de Monitoramento Remoto é aberto a toda a sociedade. Para entrar no portal, basta acessar o endereço que está aí na sua tela. O Repórter NBR fica por aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube e também em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho